Opa! Boa noite aí, se não tiver alguém aí. Estamos chegando aos últimas lives de Zelda hoje. Bem, antes da gente começar, eu já tô dentro da besta aliás. Tudo certo, beleza? Eu já tô dentro da besta já. Ontem a gente entrou nela, eu fiz uns negócios. Falta a gente terminar umas coisinhas, uns puzzles. Com uns puzzles. Falta a gente fazer os puzzles. E os puzzles e... Ai, que delícia, cara! Abriu aqui, agora eu tenho que provavelmente apontar a tromba pra cá. Adoro! Aí, perfeito. Cara, o gráfico do The Last of Us 2 é tão perfeito que tá sendo comparado com vídeos de real life, em early nível. É, os caras sempre fazem isso, né? Mas os gráficos do jogo tá bom, né? Deu uma vez que eu fiz um trabalho de escola, velho. Que eu meti o foda-se. Eu fiz o trabalho de escola. Aí a gente tinha que botar uma foto de um avião, tá ligado? Aí eu peguei uma foto do avião do GTA, foda-se. Você não falou nada, velho. Isso que era o GTA ainda, né? Nenhum jogo com gráfico foda, caralho, né? O miserável é um gênio! Ah, não, velho. Como o maluco caiu nessa merda. Não, eu peguei uma foto de um aviãozinho lá, num teco... De um... Como que fala? Não lembro nada do avião. Eu peguei uma foto de um aviãozinho mequetrefe lá. Assim, a foto tava bem bonita mesmo. Aí eu falei, ah, ele nem vai reparar. Ele não reparou mesmo. Agora tem que entrar na tromba, né? Pra que que entra? Ah, não, eu caí pra fora da besta, cara. Nem fudendo, mano. Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não. Ah, não. Vou ter que me suicidar aqui, não, ah, não. Dá pra voltar. Caralho. Acho que a cada bicho que eu mato tem uma espadona maior. Gostoso. Pega a tampa aí, viado! Nossa, o maluco é um animal. Boa, 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 boa. Quebrou. Calma, merda! Vem, seu lixo. Pra que agredir? É, acho que você vai morrer, hein, filho? Vai morrer! Ai, caralho. Caralho! Vai, filho. Nossa, que demora pra soltar a... A linha do arco? Que animal. Nossa, malta só a faca em mim agora. Perfeita pro combate. Vem, seu... Baitola. Eu vou te derritar na porrada. Não. Chupa! Não, não, não. E brinca essas islas. Aê, seu lixo. Ai, dido! Ai, ai, ai. Não. Mas já tá acabando. Pois é, acabamos. A última besta. É a Zelda. Link! Link! É, a Zelda já tá falando. Vem, seu vagabundo. Nós outros dessa vagabla só gemem igual os outros NPCs. Entendi. É, nisso aí ela tem dublagem, pelo menos. Ela é a única personagem que, tipo, tudo que ela fala tem dublagem. Eu falo de pegar as memórias da Zelda, mas na verdade as memórias do Link, né? As memórias do Link, dos acontecimentos. Fico puto vendo essa vagarinha dublada e todos os NPCs gemendo. É, pois é. E tá cheio desses bichos. Desse sentinela. Eu duvido que eu vou conseguir chegar lá sem enfrentar... Sem enfrentar nenhuma. Vou tentar. Olha, já achou, já. Nossa, chegou um desses malucos ainda. Na pior hora. Vai, foca nele. Perdi meu escudo. Já tô irritado já nessa porra, morro? Mano, ele não... Ele não foca, não tá focando. Ah, ele tá focando nesse filho da puta, velho. Caralho, velho. É arrombado esse maluco que o spawnou logo agora, mano. Esse ninja... Vai chorar. Deixa eu ver aqui onde que tá. Tá, essa é a foto que a gente tem. Onde que é isso? Eu não sei. Uh, uh, uh. Tô de brando aqui. Nossa, velho. Agora já era. Um hit, um kill. Já era. Não sei nem como. Por essa eu não esperava. Ai, meu Deus. Olê. Esse é o bom da mãe. Esse, velho. Ah, você tá atirando, mano. Nossa, o bicho é muito forte, velho. Mata num hit. Ih, caralho. O jogo peidando. Eu não consigo. Não. Caralho, velho. Que desgraça esses bichos. Aí, peguei. Tá. Um bagulho mirado na gente. Detalhe, só um detalhe. Pode mandar, velho. Olha aí, ó. O treco mirado na gente ali. Aí, ó. Puta vida. Não foi. Nossa, mas é meio rolê isso aqui agora. Aí, fui. Eu acho que eu vou terminar a live aqui. Acho que pra não ficar muito maçante. Deixa eu ver só quantas memórias faltam. Falta só mais três memórias. Três ou quatro. Eu acho que amanhã e segunda-feira a gente pega o resto. E na terça a gente mata o Geno. A gente ainda vai ter que pegar a espada do Link. Master Sword. Então, pra quem acompanhou a live, muito obrigado. Vamos orientar. John John. Big Gamer 7. Quem tá aí. Se tiver mais alguém aí, muito obrigado. Espero que vocês tenham uma boa noite. E bom fim de semana. Agora é só segunda-feira. Valeu. Falou. Ah, não. Se eu faço assim, gira também. Nossa, que gambiarra, hein. Se liga. Não foi. Faz um Kinect isso aqui, velho. Nossa. Que da hora.